Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Terminando o salmo 139, isto é, os versículos 23 e 24, que eu vou ler esses dois versículos, terminando esse salmo, esse salmista, que de fato ele tem a fama de ser o salmista de Deus, Davi, o rei Davi, Esse homem, sabe, era um homem de Deus mesmo Olha como ele termina Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mal E guia-me Pelo caminho eterno Isso é maravilhoso Deus, depois, depois de dizer tantas coisas que estão no salmo 139, tantas Que um grande homem de Deus, que um grande homem de Deus, um pregador maravilhoso, poderia fazer uma pregação de 5, 8, 10 horas e deixar todo mundo parado o tempo todo Ele termina Dizendo, Deus, eu quero pedir que o Senhor venha me sondar O Senhor O Senhor venha me sondar Porque, sabe o que acontece? Davi tinha convicção, sabia disso Às vezes eu penso que meu pecado é esse, meu pecado é esse, eu tenho esse pecado, peguei isso e aquilo Ele dizia, não Eu quero que o Senhor me sonde Porque eu não me conheço Eu quero que o Senhor Faça uma devassa na minha vida Eu quero pedir que o Senhor me Procure mesmo em mim Às vezes, quando a gente é sincero na presença de Deus Nós nos pegamos Veja bem, muitas vezes nós nos pegamos cometendo Pecados Sabe, feios Sinceramente, feios Eu vou contar um Que eu me peguei cometendo esse pecado E eu nem sei por que eu cometi esse pecado Nem tem explicação Mas assim, de um momento para o outro Eu me peguei Sentindo uma inveja muito grande de uma pessoa Já faz algum tempo isso Mas eu não me esqueci Porque eu levei um choque comigo mesmo Como? Eu estou sentindo inveja Eu não quero nada que ele tem Eu... Não existe uma coisa Por que eu estou sentindo inveja? O que é isso? E junto com essa Coisa de inveja Bem assim, grudado Estava um outro sentimento que eu não identifiquei O que que era aquilo O que que poderia ser Que sentimento era aquele Eu não sei que sentimento Até hoje eu não sei Que nome eu daria aquele outro sentimento que eu tive Eu fiquei muito chocado comigo Que coisa Que isso? Agora os pecados maiores Pecados grandes Eu... Eu... Na hora você já vê Na hora É a coisa que está claro Ele diz Senhor, me sonda Senhor Por favor Eu quero que o Senhor me sonde Eu quero que o Senhor De fato me conheça Conheça o meu coração O Senhor vai ver se tem alguma coisa ruim no meu coração O coração é por causa dos sentimentos Às vezes a pessoa tem um sentimento Guarda ressentimento Guarda um rancor E às vezes escuta uma palavra E no mesmo instante A sua vida é transformada E... E vem à tona Aquele problema Ela pensava que tinha ficado livre daquilo E não tinha ficado livre nada daquilo Porque ao ver uma pessoa Voltou tudo Todo o seu ressentimento Não havia sido curada pela pessoa Então ele diz Senhor, eu quero pedir que o Senhor Venha examinar meu coração Meus pensamentos Queridos Pensamento É algo incrível Olha, eu vou te dizer Quem domina o seu pensamento Acho que é perfeito Porque o domínio do pensamento é muito difícil O pensamento é muito rápido Ele viaja o infinito e volta rapidamente Pensamento Quando nós vemos alguma coisa O pensamento já consegue processar milhões de coisas A respeito daquilo que nós vimos O nosso pensamento é terrível Ele nos engana Ele nos ludibria Nós conseguimos Racionalizar Ao mesmo tempo E acabar aceitando O nosso pensamento Que coisa Como que o próprio pensamento consegue racionalizar O que ele está fazendo de errado Para que eu ache Ou pense Que está certo Então ele diz Deus, eu quero que o Senhor Conheça meu coração Conheça meus pensamentos É coisa lá de dentro Porque ele sabia que pecado Não é só matar e roubar Como muita gente acha Não Ele sabia que isso aí É um ludibrio satânico Ele sabia disso Ele sabia que Além do pecado de pensamento Palavras Obras Omissão Além dos pecados Que todo mundo sabe Descritos na Bíblia Tem a questão Daquilo que eu não estou sabendo Que eu estou Carregando Não estou sabendo Que eu estou carregando Você imagina aquele pecado Da omissão Da omissão Imagine isso A pessoa está tranquila Eu não fiz Eu não fiz Mas também não fez O que deveria ter feito Não fez o que não deveria ter Mas também não fez O que deveria ter feito Omissão O pecado da omissão É terrível Não tem tempo para Deus Não tem tempo para oração Não tem tempo para a Bíblia Não tem tempo para buscar a Deus Na congregação dos salvos No templo Onde o povo de Deus Se reúne Está satisfeito Diz Ah, eu acho que a minha religião Está boa Está tudo bem Então vai Se esquivando Não, não adianta Se esquivar Não adianta Isso Eu não adianto Eu me esquivar De De alguma forma Não adianta Porque eu não consigo Deus tem que conhecer Meu coração Deus tem que conhecer Minha mente E eu tenho que ser Transparente com Deus Nós estamos encerrando O salmo 139 Esse é um salmo Que vale a pena Decorar Vale a pena Decorar Versículo 24 Diz assim Senhor Eu quero pedir Que o senhor Me examine De tal maneira E veja se Em mim Ainda há algum Caminho mal Eu quero pedir Que o senhor Me guie No caminho certo Correto Eu quero pedir Isso Que o senhor Me examine É preciso Me examinar Senhor Porque se ainda Houver alguma coisa Eu quero que o senhor Me cobre Faça cobrança O senhor Faça uma cobrança Sobre mim Eu 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 preciso do senhor Eu quero ser transformado Eu quero Foi por isso que Jesus morreu Por causa dos nossos pecados Nossos pecados fazem separação Entre nós e o nosso Deus Deus não aceita pecado Deus um dia me mostrou Claramente Ele diz Daniel Se você colocar Um litro de esgoto Em cinquenta mil litros De água cristalina A água continua própria Para ser consumida Eu disse Não senhor A água não está própria Mais para o consumo Contaminou Ele disse Daniel Foi senhor Ele disse Se você colocar Cinquenta mil litros De água cristalina Num litro de água De esgoto Os cinquenta mil litros De água cristalina Consegue limpar O litro de água De esgoto Eu disse Não senhor E Deus me disse Pois é Você não pode fazer nada Para ficar limpo Querido Ele disse Você precisa Do sangue de Jesus Que purifica De todo o pecado O sangue de Jesus Que purifica De todo o pecado Eu aprendi uma coisa A água Com sabão Lava a roupa Limpa uma roupa Um óleo Comum de comida Lava a sua mão Quando você comeu jaca E ficou com aquela coisa Grudenta na mão Eu aprendi isso E eu aprendi Que somente O sangue de Jesus Pode lavar O pecado De um homem Não adianta Um homem querer dizer Eu peco pouco Eu não tenho esses pecados Cabeludos Grandes Terríveis Isso não interessa Isso não é importante Eu sou pecador Portanto eu preciso De Jesus É o que o salmista Está dizendo Ele não disse A palavra Jesus Você não dê A palavra Jesus Porque de fato A palavra Jesus Está aqui A partir desse texto Aqui Mateus Capítulo 1 Versículo 1 Livro Da genealogia De Jesus Cristo Só a partir daqui Que a palavra Jesus Cristo Aparece Até o fim Porque ele é o Senhor Mas aqui ainda Não tinha essa revelação plena Então ele diz Deus Eu quero pedir que o Senhor Faça isso na minha vida Deus fez Deus fez Davi conseguiu Como Paulo Olhar para trás E dizer Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Agora Só me resta receber A coroa Da vida A qual é dada Pelo Senhor Aqueles que foram Fieis até a morte Ó Deus Obrigado Senhor Pela graça abundante Que o Senhor tem Para nos oferecer Obrigado Senhor Por essa graça infinita Essa graça maravilhosa A graça do teu perdão Porque tu nos sondas E nos conheces Tu sabes Quando nos assentamos E nos levantamos Aquela substância Ainda em forma Do ventre Da nossa mãe O Senhor conhecia Todos os nossos dias E todos eles Estavam escritos No teu livro Cada um deles Escrito e determinado Quando nenhum deles Havia ainda Tu os conhecias Senhor Sonda-me E conhece Sonda-me o coração E minha mente Agora Deus Eu quero pedir Que essa graça Repouse Na vida de cada um Que esteve comigo Durante esse salmo 139 Em nome de Jesus Amém Nós nos veremos Depois Se Deus nos permitir Se Deus nos permitir Na meditação Da sua palavra Fique na paz Aproveite a graça De Deus Usufrua dos benefícios De Deus Em nome de Jesus Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vão